E aí pessoal, tudo bom aí? Vim aqui mostrar a vocês também, ó Que eu também tô fazendo parte do Vigo Vídeo Meu nome lá é Leo Artesanatos Lá eu faço de tudo, pessoal Tenho eu e minha filha Mostro algumas paisagens aqui da cidade Faço alguns artesanatos Rápido, de 15 segundos a 30 segundos Vale a pena vocês lá conferir Se vocês aí não me seguem Vão lá me seguir Aí eu vou dar uma demonstração aqui a vocês, ó Pra vocês verem o que tem lá no meu Vigo Vídeo, ó Coisinhas rápidas assim, pessoal, ó Super fácil Vou tá esperando você Tem mais um aqui que eu vou tá mostrando a vocês aqui, ó Fino gato, meu gato aqui Tem eu dançando Tem tudo lá Aqui, outro aqui Olha Lá vocês colocam música É, efeitos Super legal Olha que beleza Tá vendo? Vou tá esperando vocês lá, ok? Se inscreva no meu canal aí Minha gente E até o próximo vídeo aqui no canal Se Deus permitir Tchau, tchau 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 Tchau